Deixe, deixe que eu sonhe Deixe que eu viva sempre assim Quero o seu abraço Custa tão pouco ser feliz Fale, fale comigo Diga que tudo vai mudar Peço que não demore Pois não consigo esperar Pra que mentir? Já não vale a pena Esta esperança de um mundo melhor Pra que mentir? Já não vale a pena Esta esperança de um mundo melhor Quero dormir e sonhar Pra viver nas estrelas Esquecer a tristeza e a dor Venha comigo Venha comigo Eu preciso encontrar meu caminho E sentir a beleza Que há na flor Quem sabe até pode haver Um lugar neste mundo Onde a felicidade Onde a felicidade eu possa encontrar Sei que o lugar Sei que o lugar que é ansioso O globo está perto Mas eu sempre desperto Mas eu sempre desperto Sem achar Pra que mentir? Pra que mentir? Já não vale a pena Esta esperança De um mundo melhor De um mundo melhor Pra que mentir? Já não vale a pena Esta esperança Ela não vale a pena Mas dessa esperança A talvezenda 한 otra parte Para que mentir? E eu sei